Música Essa é a introdução da música Rainha do Mundo de Dudu e Dalvan Ela não é muito fácil não né Tem que fazer rapidinho Mas vou passar aqui Vai ficar assim ó Tão de Sol maior Começando aqui ó Corda segunda e terceira Si e Sol Começo na quinta casa aqui ó Agora primeira e segunda corda Volta aqui de novo ó Música 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 Caso 12 Vem aqui e aqui ó 8 e 9 Depois 10 e 11 Depois eu explico na tablatura Vou fazer lento aqui ó Essa parte vai ficar assim ó Essa parte vai ficar assim ó Agora eu vou mostrar a tablatura Então tá aqui gente, marcada as vezes que são tocadas Aqui ó, aqui duas vezes, aqui três vezes, aqui duas vezes Daí por diante ó Aonde não tá marcada, precisa tocar uma vez só E aqui termina na corda sol e corda ré, beleza? E faz o acorde de som no final Que é o tom da música Espero que entenderam e até o próximo vídeo